Havia uma necessidade muito grande no mercado brasileiro de um produto que atendesse os implantados para fazer uma limpeza mais profunda para quem tinha protocolo, prótese sobre implante e o mercado estava um pouco deficiente e encontramos essa oportunidade no mercado brasileiro. A Oraljet traz para o Brasil um irrigador oral, que é um jato de água que faz a limpeza em dentes naturais, aparelhos ortodônticos, implantes, próteses sobre implantes. A pessoa que tem implante ou mesmo até um aparelho ortodôntico, quando ela vai usar um fio dental, demora muito tempo, até mesmo machuca a gengiva. E o irrigador oral, além de se fazer uma limpeza mais profunda que o fio dental, ele também proporciona uma velocidade maior na limpeza. Nós da Oraljet agradecemos de coração os nossos clientes, os dentistas que recomendam o nosso produto. É uma honra, é um privilégio enorme tê-los como parceiros. Legenda Adriana Zanotto